O brilho nas pedras de passeio. Dentro do nevoeiro, há pontos de luz mais grossos a brilhar. Moedas lançadas para um lago cheio de desejos. Caminho entre o brilho. Os meus passos afastam-me de nada. Existem veios de medo na brisa que atravesso. Linhas de medo que me tocam a pele. Atravesso a brisa e sou atravessado por uma voz que me diz, não podemos ser felizes. O medo. Sobre mim, o céu é o tempo do mundo. Todo o tempo de todas as pessoas do mundo. O céu é nunca mais. A lua somos nós. Aquilo que fomos. Como a memória, a lua existe nesta manhã para nos lembrar de que existiram noites. De que existiu esta noite em que nos separámos. Caminho sobre a organização das pedras do passeio. A organização do nevoeiro. Rodeado pelo tempo do mundo. Por nunca mais. A lua somos nós.